Tosca 17 Piranha Field Oho! Rego Vilão Huh Huh Tifli Can Can Ali estou no beat Errou Quanto tempo que eu Não te vejo linda Linda, cê tá mais linda ainda Linda Saciedade não é tão linda sem você Saciedade não é tão linda sem você Perigosa, atraente, louca, sensual Sedução, ambição, ela, ela é fatal Perigosa, atraente, louca, sensual Sedução, ambição, ela, ela é fatal Pode aquela lenta, escuta, dança, desce e sobe, desce e sobe Pode aquela lenta, escuta, dança, desce e sobe, desce e sobe Meu olhar, meu desenrola Nós planta e corre, planta e corre Pela honra que nós morre, que nós morre Tô de volta ainda mais louco Da mais louco Solo pertinho é bota fogo Bota fogo Bota fogo Tô de volta ainda mais louco Da mais louco Solo pertinho é bota fogo Bota fogo Bota fogo Pelos meus pelo conforto Chego, viro jogo Rimo pros doidos Feço o fogo Tava com pouco Pronto pro troco Pronto pro troco Veidô 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 Terra de uma boca, PRJ, mal da porra, a rua acorde Tá podido, passa nada, poucas ideias, tá calado Se queira a paz, se prepare pra guerra Se é sagaz, não se desespera, desapega Coração gelado, olhar frio, fumando baseado Nas ruas do rico, todo dia um desafio, cê tá ligado Se a cidade não é tão linda sem você Se a cidade não é tão linda sem você Perigosa, atraente, louca, sensual Sedução, ambição, ela, ela é fatal Perigosa, atraente, louca, sensual Sedução, ambição, ela, ela é fatal Se a cidade não é tão linda sem você Se a cidade não é tão linda sem você Se a cidade não é tão linda sem você Se a cidade não é tão linda sem você Quanto tempo que eu não te vejo linda Linda, cê tá mais linda ainda, linda Se a cidade não é tão linda sem você Se a cidade não é tão linda sem você Perigosa, atraente, louca, sensual Sedução, ambição, ela, ela é fatal Perigosa, atraente, louca, sensual Sedução, ambição, ela, ela é fatal Se a cidade não é tão linda sem você Se a cidade não é tão linda sem você Se a cidade não é tão linda sem você Se a cidade não é tão linda sem você Fábio de futuro Pé pé, whisky puro, pisã, lucro Só vi lá o pife, eu sei Antes de tudo não julga, se não sabe nada, tô tu que passei Vivo no mundo dos reis, só, só, fora da lei Fábio de futuro Pé pé, whisky puro, já vi de tudo Só vi lá o pife, eu sei Antes de tudo não julga, se não sabe nada, tô tu que passei Vivo no mundo dos reis, só, só, fora da lei Tudo que...